Almir Morrison, por gentileza. Essa aqui é brega mesmo, mas pra mim é uma das bregas mais bonitas que tem. Divaldique Soriano, Tortura de Amor. Gosto dela? Então vamos lá, gente. Vamos lá, quem souber cantar, pode cantar junto. Hoje que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti. Ah, pareceste afinar, torturando esse ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor. Fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Volta, fica comigo só mais uma noite. Mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor. Fica comigo, não me desprezes. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Bem, comigo já é minha vida, gente. Muito orgulho, gente.